Pronto, comandante Cabeça Branca chegou agora. Ô homem, não fale Cabeça Branca nem brincando, viu? O último cabo aqui chamou de Cabeça Branca e pegou 10 dias de cadeia. Tá bom, então manda ele pintar a cabeça de preto aí. Ô monstro, de pé um dois, vocês não estão vendo o comandante aí não, é? É isso, Lousa. Lousa não, pra vocês é cabuloso, viu? Esse cabo tá muito é queixudo. Tá na hora da gente aprontar, é uma com ele, viu? Lousa, avança aí. Amanhã é aniversário do comandante, então a banda vai tocar em homenagem a ele. O senhor vai imprimir as partituras do Hino Nacional Brasileiro e a Canção da Infantaria. A senhora, Sargento. Pode ir lá. Nós somos a matéa, guarda. A senhora, que o senhor vai imprimir as partituras do Hino Nacional Brasileiro e a Canção da Infantaria.